Muito bem, são 11 horas e 25 minutos, você de casa, obrigado pela audiência, esse é o Agora, o programa da comunidade, nós estamos ao vivo dos estúdios da TV e Tempo, daqui a pouco tem mais a banda gospel, radiação, trazendo pra você e pra mim aqui dos estúdios com toda a minha equipe, toda essa animação desse som bastante interessante pra animar a nossa manhã. São 11h26, como falei agora a pouco, agora nós vamos exibir uma entrevista com o arcebispo metropolitano de Manaus, nós conversamos com ele em relação a importância do Natal e principalmente sobre as atividades da igreja nesse fim de ano, o resultado dessa entrevista você acompanha junto comigo na tela do Agora. Hoje a nossa entrevista é no centro de Manaus, na Catedral Metropolitana de Manaus, Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que faz parte do centro arquitetônico da nossa Manaus Antiga. E o nosso convidado é o arcebispo da nossa capital amazonense, Dom Sérgio Castriani, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer conversar com você nesse lugar tão bonito, tão significativo para a história do Amazonas e do povo de Manaus. O senhor está aí completando dois anos de administração, eu imagino que tenha sido um grande desafio à frente da igreja, principalmente pra administrar essa igreja que tem, além da capital, outros sete municípios. Pois é, é uma grande igreja, mas a igreja de Manaus é uma igreja com suas quase mil comunidades, uma igreja com grande participação, com pessoas muito generosas, muitas lideranças. Pode assim dizer, a gente colhe o fruto do trabalho de tantos anos, de tantos missionários, missionárias que deram a vida organizando o povo de Deus, organizando as comunidades, paróquias, áreas missionárias. Apesar dos grandes problemas enfrentados, mas é também um lugar de muitas oportunidades, né? Manaus é uma cidade vibrante, uma cidade ativa, uma cidade acolhedora. E talvez a grande característica desses dois anos foi ter sido acolhido pelo povo de Manaus. Sabe, Dom Sérgio, a gente imagina aqui, conversando em um ambiente como esse, uma igreja tão antiga, que faz parte da história desse estado da Manaus, da própria ocupação da cidade de Manaus, e aí eu fico pensando a essa nova geração que está vindo aí, tão tecnológica, essa geração, essa juventude que usa muito o aparelho celular. Acredito que o senhor já deve estar usando, né? Para acompanhar essa velocidade. Isso, na sua opinião, seria o grande desafio da igreja? Aliar aquilo que vem de muito tempo, da igreja primitiva, com essa tecnologia, a fim de conquistar esse jovem? Pois é, um dos grandes caminhos de evangelização é a formação de comunidades. Comunidades, isso põe relações humanas, põe relações pessoais, compromisso pessoal. Então, como fazer com que essa geração tecnológica, que não está mais acostumada, ou está perdendo essa relação pessoal, volte a se encontrar? Com toda a tecnologia que nós temos, que é importante, que abre caminhos, abre possibilidades de informação, de formação, de comunicação, mas, ao mesmo tempo, sem perder aquele aspecto humano da vida, que é o compromisso que nós temos com as pessoas. Compromisso familiar, compromisso com a comunidade, compromisso com a cidade. E aí nós temos uma longa tradição de compromisso, né? Das pessoas entre si, de comunidades. E esse é o grande desafio para a igreja hoje, formar essas comunidades verdadeiras, com pessoas que realmente sejam cidadãs, dentro da igreja e fora da igreja. O senhor tem observado o jovem mais próximo da igreja? A igreja de Manaus é uma igreja que tem muita juventude. Você pode reparar isso, todos os grandes eventos que nós fazemos, quando você vai às comunidades, a presença do jovem é muito grande. Uma grande porcentagem dos que participam da igreja são jovens. Então, o sinal de presente é o sinal de futuro. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. O senhor já usa, por exemplo, o aparelho celular? Sim. Com o WhatsApp, as redes sociais? Sim. É um mecanismo, acredito, que hoje a igreja já tem como evangelista? Sim, olha, hoje mesmo de manhã, enquanto eu estava aqui esperando, eu vi que eu estou incluído em mais uma rede do WhatsApp, que é dos Leigos de Manaus. Ah, é? O Conselho de Leigos de Manaus, que está se organizando. Teve uma reunião ontem e o grande desafio nosso é a organização dos leigos, que são homens e mulheres que vivem na sociedade, vivem no mundo, estão aí dando testemunho do evangelho na família, nas diversas profissões, na política, na vida econômica. Então, as redes sociais ajudam para isso. Sabe o que me intriga tanto? É que uma instituição tão antiga consegue se adaptar tão rápido a esses avanços. A igreja tem dois mil anos, a igreja católica tem dois mil anos. Ela tem essa característica de guardar a tradição, guardar aquilo que é importante, não perder os valores, por isso ela se diz apostólica, a tradição dos apóstolos, mas ao mesmo tempo ela é encarnada, ela se encarna na realidade, ela se encultura num processo que dura agora dois mil anos. No começo foi se encarnar na cultura grega, na filosofia, naquilo que estava acontecendo no Império Romano, depois vieram os bárbaros, depois veio o mundo moderno e agora nesse mundo tecnológico. O evangelho é perene, o evangelho é eterno e guardando sempre a novidade do evangelho. A fidelidade aos valores, não perder os valores, por exemplo, na comunicação. Usar todos os meios de comunicação, mas não se esquecer de que por trás de tudo isso estão pessoas. A comunicação mais importante é a comunicação pessoal, o compromisso pessoal. Isso é muito interessante. Sabe o que também me chama a atenção? Eu estava aqui com o celular na mão e lembrei disso. O senhor tem uma experiência muito vasta, muito intensa no interior do Estado. Quem vem do interior, quem tem essa experiência, acaba tendo facilidade ou é mais difícil trabalhar na capital? Conhecer o interior é importante porque as pessoas que moram na capital são filhas de pessoas que vieram no interior. E as pessoas do interior continuam vindo para a cidade. Manaus é uma cidade de imigrantes que vieram do Brasil inteiro. Hoje, às vezes, a migração é um pouco diferente, mas o povo de Manaus, na sua grande maioria, veio do interior. Do interior do Pará, do interior do Amazonas. Então, você, para entender a própria cidade, a própria cultura de Manaus, é bom ter tido uma experiência de interior. Por outro lado, o ritmo da cidade é diferente. No interior, você gasta tempo com as pessoas. O ritmo de vida é mais lento, mas muito mais profundo. Você tem as relações pessoais, os compromissos comunitários são mais intensos. Os desafios também são outros. O desafio, por exemplo, da preservação, o desafio dos lagos, de pesca, dos rios. O desafio da educação no interior, da saúde. Isso é diferente, mas há uma continuidade. Nós estamos na mesma Amazônia. Manaus é a grande metrópole que está no meio da floresta. O negócio é diferente, por isso é uma cidade diferente de todas as outras grandes cidades do mundo. Essa característica é de ser uma grande metrópole, mas no meio da floresta. Muito interessante. Essa metrópole tem crescido exponencialmente no que diz respeito à própria população. Hoje nós somos mais de 2 milhões aqui na capital, só na capital. Inclusive, isso do ponto de vista do estudo das populações, que Manaus é uma cidade-estado. Haja vista a maior concentração de pessoas na capital que no interior. Isso também, eu acredito, seja desafiante para a igreja. Estar em meio a tanta gente. É interessante ver, estudar cientificamente, como se deu o crescimento de Manaus. A expansão da cidade que foi se estendendo não cresceu verticalmente. Se não se adensou. Tem grandes espaços vazios. Populações que moram muito distante do centro. O grande desafio, por exemplo, da mobilidade humana, que nós temos que enfrentar com seriedade, porque as pessoas gastam muito tempo dentro de ônibus. Grande parte dos congestionamentos, a questão da mobilidade humana, que se deve a esse crescimento um pouco difícil de Manaus. Por outro lado, você tem aqui na cidade grandes invasões. A cidade, ela cresceu os bairros, você está numa grande avenida, moderna, você sai do lado, tem um bairro originado numa invasão. E as invasões, dificilmente você vai urbanizar uma invasão. Cria um problema urbano para muitas gerações. Então, essa é uma das características dos nossos bairros, a grande maioria originados em invasões, o que dificulta muito a vida urbana, a vida comum, porque é difícil você urbanizar um bairro. Vem o Prozamin, tira o bairro todo e manda para outro lugar. Você cria outros problemas. O deslocamento das pessoas quebra as raízes, você não tem história. Esses grandes conjuntos que têm muito poucos equipamentos sociais. Falta escola, falta hospital, falta praças para as crianças brincarem. Então, é a questão urbana. Mas aí Manaus partilha os seus problemas com as grandes cidades do mundo. É interessante, porque o papel da igreja dentro desses conglomerados de pobreza é fundamental, acredito. Para que haja uma evolução principalmente social. Como tem trabalhado as pastorais dentro dessas áreas? Pois é, você tem as pequenas comunidades. A igreja tem as comunidades espalhadas na cidade inteira. Dentro da cidade, eu calculo umas 800 comunidades. Essas comunidades, elas são centros de cultura, de religião, de promoção humana, de pastorais, que humanizam a cidade e conservam a cultura popular. Muito tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, a questão das processões, dos arraiais. É muito da cultura popular amazonense, da cultura popular brasileira, preservada pelas nossas comunidades. Por outro lado, esses espaços são espaços de consciência cidadã. Porque são comunidades que se reúnem, discutem os problemas, analisam e percebem também onde estão as necessidades. A questão das políticas públicas, o que é que falta no bairro. Então, a organização social para ir atrás daquilo que falta. Isso é um papel importante das nossas comunidades. Você acredita que a igreja permanece intensamente mobilizando essas opiniões, principalmente no que diz respeito à mudança dentro dessas comunidades também? Ela sempre teve esse papel? Ela tem esse papel. Hoje ela não está sozinha, claro que nós não dizemos que só a igreja faz isso. Tem inúmeros atores sociais hoje, grupos, ONGs, partidos políticos. O Brasil mudou. O Brasil é um país complexo. Tem outras igrejas, outras denominações religiosas que também fazem. Mas a igreja participa ativamente desta promoção da cidadania. Porque o importante é isso. Que as pessoas sejam cidadãs, que as pessoas se desenvolvam. Ao mesmo tempo que a cidade, a sociedade se organize a partir do humano, a partir da pessoa humana. Agora é preciso, às vezes, transformar. Precisa de leis, políticas públicas. E aí entra o papel das pastorais mais organizadas. Participação nos conselhos paritários, por exemplo. São mecanismos de mudança que não são. Que colaboram com o Estado, com o governo. Eu não poderia deixar de agradecê-lo a participação aqui na TV em Tempo, arcebispo. E também de dizer que fiquei muito surpreso de conversar com o senhor, assim, de uma maneira mais intimista, aqui nesse ambiente bacana. Saber que o senhor é um padre que está conectado a essas mudanças e faz parte delas, inclusive. Pois é. Nós vivemos um mundo, né? Então o processo de evangelização é o processo de encarnação na realidade. Jesus fez isso. São Paulo diz lá na carta aos filipenses que ele que era de condição divina, desceu, se encarnou, se fez homem, foi até a morte, morte de cruz. Quer dizer, entrou na vida das pessoas. Aliás, foi um grande comunicado. Exatamente. Então a igreja também está com o povo. Aliás, o povo é a igreja. A igreja é o povo. E nós estamos, temos uma mensagem importante de salvação a anunciar, mas na linguagem moderna, na linguagem de hoje e a partir dos problemas e da vida de hoje. E a vida urbana, a cultura urbana é a cultura moderna. Cultura urbana, aliás, alguns já dizem a cultura pós-moderna, né? A cultura moderna que é a grande cidade. Então, Sérgio, eu queria que o senhor se voltasse agora para quem está lhe assistindo do outro lado. Nós estamos em período de fim de ano e pudesse também levar essa mensagem bacana que eu recebi aqui a quem está em casa. Então, chegando ao final do ano, nós olhamos para trás. O Papa Francisco tem uma frase muito bonita. Ele diz que crer é fazer memória, é olhar para a história e reconhecer na própria história as pegadas do divino. Reconhecer que na história humana Deus está presente. Então, o coração cheio de gratidão, de agradecimento, que é uma atitude fundamental na vida humana que liberta. É, ao mesmo tempo, um compromisso. Um compromisso de que no ano que vai começar, no ano que está começando, nós sejamos mais fraternos, mais pacíficos, mais humanos, mais solidários uns com os outros, para construir um mundo melhor, uma cidade melhor, um Amazonas, mais a medida da sua população, a altura da dignidade do povo que aqui mora, que aqui habita, que aqui faz a sua história. Não poderia deixar de agradecer mais uma vez. Obrigado. E é claro que com um arcebispo conectado de Manaus, eu vou encerrar essa entrevista fazendo uma selfie. Exatamente. Para publicar nas redes sociais. Isso, está bom. A sua espera pela nossa equipe hoje. Pode ser? Pode ser. Obrigado, Dom Sérgio Castriani. Pronto. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado você, viu? Tenha um ótimo dia. Bom trabalho. E assim a gente encerra essa nossa entrevista nesse ambiente de muita paz, desejando a você, olha, um excelente dia. E se prepare, tem mais entrevista pela frente, eu fico aguardando por você. Muito bem. De Amaral para Amaral, quero agradecer mais uma vez ao arcebispo metropolitano de Manaus pela gentileza que recebeu nossa equipe por ter exposto, assim, de seu tempo para uma entrevista esclarecedora, principalmente sobre as atividades da igreja. Nesse dia tão importante, uma entrevista também que leva paz para os lares da nossa capital amazonense, também dos municípios que recebem o sinal da TV em tempo no interior. São 11 horas e 40 minutos. A gente faz uma pausa nesse clima de Natal porque tem informação de polícia. Me dá imagens na tela do assalto no início da semana no conjunto Tocantins. Observe que o carro está parado, meu amigo. Tem uma criança e uma mulher. Tocantins não, Tiradentes, conjunto Tiradentes. A mulher está ali, são mãe e filha. Esses dois homens, esses dois homens vão chegar e eles vão cometer nesse momento um assalto. Ele saca a arma e anuncia o assalto. O resultado disso aqui você acompanha já já no programa. Agora nós vamos contar toda essa história para você. São 11 horas e 41 minutos. Vamos trazer informações também lá do Emoan, do Hemocentro do Amazonas. Já está chegando aí a informação? O Emoan que fez aí uma campanha intensa para arrecadação de sangue nesse período de fim de ano, mas que hoje acabou paralisando as atividades. Daqui a pouco a gente explica por quê. 11 e 41. Está pronta a Márcia Lasmar. Daqui a pouquinho a gente chama a Márcia trazendo uma dica para você de casa que nos acompanha em Parintins. E ter fé, um Feliz Natal. Márcia Lasmar chegando com mais um recado para você de casa. Deixa comigo, Amaral, que eu vou dar uma dica para o pessoal que está em casa. Preste atenção. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas e deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com o PROV. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Amaral, volto com você. 11 horas e 42 minutos, clima de Natal na TV em Tempo. Vem comigo o repórter cinematográfico Gato Júnior. A gente vai invadir hoje o switcher da TV em Tempo. Já é uma tradição de Natal. Vou abrir a porta aqui. Já é uma tradição de Natal a gente invadir o switcher para visitar a nossa equipe assim de surpresa e já pegar de cara o Gesiel. E a sua declaração de Natal para quem está em casa, meu amigo. Para a sua família. Eu digo a gente literalmente. É, literalmente. Estou de folga. Bom, eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, para a sua família. Desejar não só saúde, mas assim, não só prosperidade material, mas assim, saúde. Em todo sentido. Amizade, é o que está faltando hoje em dia. É a falta de amizade que está faltando hoje. E eu quero desejar tudo isso. Um Feliz Natal especial para alguém especial que você não tem encontrado de ontem para hoje? Não, eu estou fazendo a turnê e estou encontrando todo mundo. Ah, é turnê? Eu quero é artista. Artista faz turnê. Beleza. Feliz Natal para você também. Obrigado. Vem comigo aqui, Maritana Santos, nossa repórter. Seu Feliz Natal. Um Feliz Natal para todas as famílias, todos que acompanham o programa agora, em especial para a minha família. E que todos possam se lembrar do real sentido do Natal, que muitas vezes é esquecido, que é o nascimento de Jesus. Não tem um Feliz Natal especial não, assim, para quem? Especial para a minha família. Para o seu filho. Para o meu filho, enfim, então a gente não está assistindo, né? Mas vai assistir pela internet. É a pessoa mais importante da minha vida, claro. Obrigado, Maritana. Vem comigo aqui, Gato Júnior. Vamos começar pelo seu Cristiano Loureiro, que ainda agora... A gente mandou um abraço especial para os pais. Aí, Cristiano, agora você manda, sim, ao vivão. Com certeza. Eu queria mandar um Feliz Natal para todos os meus familiares, para o meu pai, para a minha mãe. E, assim, eu tenho uma outra família também, que é a família da minha esposa, que é uma família que acompanha a gente. E é um pessoal muito bacana, que realmente resgatou aquele significado de família. E, assim, e minhas filhas também, que são a minha paixão com a minha esposa. Então, um Feliz Natal para a minha esposa, para as minhas filhas que estão em casa. Então, assim, é muito bom a gente poder confraternizar e resgatar esse espírito de Natal, não só no dia 25, no dia 24, nesse período, mas tentar trazer para o nosso dia a dia esse espírito natalino e conviver com o próximo, trazendo coisas boas para todo mundo. Bacana. Feliz Natal para você também. A gente deu aqui para colocar a banda logo lá dentro, lá no estúdio. Daiane, seu Feliz Natal para todo mundo de Manacapuru e do Japiim também. Eu desejo a todos um Feliz Natal, muita saúde, paz, alegria e tudo de bom. Beijo. Para alguém em especial? Para toda a equipe do Enempo. Olha só, Daiane aí, desejando o Feliz Natal. Mas não, a gente não vai sair do suíte sem falar com ele. Meu companheiro Ricardinho, o rei dos efeitos especiais do programa agora, seu Feliz Natal. Eu quero desejar um Feliz Natal para os meus pais e nós estamos passando com eles. Graças a Deus, estão com saúde. E também desejar um Feliz Natal para a minha família, meu esposo, meu filho. Que Deus continue sempre abençoando. Primeiro, Deus na frente, porque Deus estando na frente, tudo vai bem. Graças a Deus. Também Feliz Natal para toda a nossa equipe, que tem bem tempo, que está trabalhando aqui, do agora, está empenhado para levar notícias até vocês. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês e a nossa equipe também. Bota um aplauso aí. Bota um efeito de aplauso aí. Vai. Aê, esse é o Ricardinho. Vamos falar também com o diretor Ivan Nascimento, que hoje é o Papai Noel aqui da equipe. Vamos lá, diretor. Não adianta rir, não. Seu Feliz Natal. Bom, Mara. Bom, Mara. Em primeiro lugar, eu queria desejar um Feliz Natal para todas as famílias de Manaus, do Brasil, especialmente de Manaus. E para toda a equipe da TV em Tempo, que todo mundo tenha muita paz, saúde, que esse ano seja um ano de muitas realizações e que mais ainda, né? Que todos os anos é muito importante para a gente. E eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso e estou muito feliz de estar aqui. Estou trabalhando no dia do Natal. Feliz Natal. Mamãe, mamãe está aí. Minha irmã e todos os meus familiares. Muito obrigado por tudo. Obrigado, diretor Ivan Nascimento, arrebentando aí, desejando esse... Calma, Gato Júnior. Calma, Gato Júnior. Gato Júnior vai aqui pela Ilharga. A gente vai falar com quase... Com alguém que quase nem sempre aparece. Abre a porta, Master. Abre a porta rapidinho. Dá um Feliz Natal aí para a gente, rapaz. Não adianta... Aqui não adianta. Não tem conversa fiada, não. Não tem conversa fiada. Feliz Natal para quem está em casa, meu amigo. Feliz Natal, eu estou na família, sem saúde, paz. Para todo mundo? Para todo mundo. Nunca aparece. Fica aqui, mas é que bota o programa no ar. Parabéns. Feliz Natal para você também. Vem comigo aqui para a redação. A banda está pronta, meu amigo? A banda está pronta? Está tudo pronto aí, Rodrigo? Segura mais um pouquinho, que tem mais Feliz Natal aqui. Vamos segurar mais um pouquinho. Ele veio até de gorro hoje. Vai interromper o telefonema para desejar um Feliz Natal. Olá, Amaral. Olá, você que assiste o programa agora. Um Feliz Natal. Não acredito que bateu aí. Não, eu já tinha terminado. Era a Polícia Civil. Um abraço para o pessoal da Polícia Civil que está assistindo também. Então, desejar um Feliz Natal. Cheio de paz, amor, saúde. Como a Luana bem falou ontem. Que nós tenhamos um pouquinho mais de paz. E um pouquinho mais de amor e tranquilidade no coração. Transmitam bem. Façam bem. Sorria, trazem felicidade. Então, vamos viver nessa felicidade do Natal durante todo o ano. E olha o estilo de Natal aí do Lucas Feitosa, nosso produtor. Rapaz, gostei, gostei. Larissa Balieiro, seu Feliz Natal. Não escapa, não. Para todo mundo. Pode ser lá para a Difusora também. Não tem problema. Não, acho que o pedido de paz vai para todo mundo. Vai para todos os veículos de comunicação. Para todas as famílias que estão nos assistindo. Eu acho que com a paz a gente consegue conseguir o resto. Que é amor, que é confraternização, que é solidariedade. Acho que o mundo em si precisa um pouco dessa paz, um pouco dessa tranquilidade. Parar um pouquinho. A gente tem uma vida muito agitada. Então, o que eu desejo de verdade é que 2015, que esse Natal, seja de confraternização. Mas que acima de tudo tenha muita paz entre as famílias, entre os amigos. Que o resto a gente corre atrás, com certeza. Mensagem de Larissa Balieiro. Meu amigo, vem cá. Vem cá, Gato Júnior. Vem cá, Gato Júnior. Múnia Xavier Ribeiro invadindo aqui a área de edição de imagens. Sua mensagem de Natal. Com certeza, né? Como todos os colegas estão falando, a gente precisa realmente mais paz nesse mundo, né? Menos violência, mais paz, mais amor. Mais amor em família, mais amor entre as pessoas. É isso que eu desejo para todos em Feliz Natal. Obrigado, Múnia Xavier Ribeiro, nossa editora de imagens. Para continuar, daqui a pouco tem mais mensagem de Natal. Para continuar nesse ritmo de alegria, tem banda gospel no estúdio do Agora. É com vocês, Rodrigo! A minha força, a minha fortaleza, minha esperança, minha maior riqueza, as bênçãos do meu Deus. Eu quero agradecer, Mestre Jesus, como é bonda com você. A minha força, a tua fortaleza, minha esperança, minha maior riqueza, as bênçãos do meu Deus. Eu quero agradecer, Mestre Jesus, como é bonda com você. Pra cima, pra cima, na palma da mão. É a alegria do povo. Pra cima, pra cima, na palma da mão. É a alegria do povão. Se pique, irmão, vem agora conquistar. É só Jesus, pode te transformar. Deixa o pecado de lado, se liga, irmão, e vim louvar. A louvadeira do Brasil. Se pique, irmão, vem agora conquistar. É só Jesus, pode te transformar. Deixa o pecado de lado, se liga, irmão, e vim louvar. É só Jesus! É a alegria do povo. Pra cima, pra cima, na palma da mão. É a alegria do povo. Pra cima, pra cima, na palma da mão. É a alegria do povo. Pra cima, pra cima, na palma da mão. É a alegria do povo. Eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a todos nós, parentinenses, a todos os amazonenses, que tenhamos um ano de paz, de felicidade, de harmonia, que paz no coração, que é mais importante. TV em Pico, Feliz 2015!